Seguimos com a nossa pintura, porém, agora a gente vai fazer a primeira, vamos dizer assim, a primeira parte das nuvens. Como? Primeiro eu já passei a tinta azul, deixei uma parte branca, aqui é um branco gelo, e agora eu vou acrescentar com a tinta branco neve, tá bom? Então, ó, essa é uma tinta que é da marca Coral, rende muito, e ela é bem pastosa, tá vendo? Ela nem cai. Então, eu uso nessa textura mesmo, porque eu quero aqui dar esse efeito também, um pouco mais de volume, e também eu não gosto de ficar diluindo muito, pra gente não ter problemas depois de, principalmente na hora de fazer essa passagem da cor branca para o azul, a gente não ter probleminhas de, de repente, ficar aparecendo essa emenda, tá bom? Eu me chamo Rodrigo Pontes e eu tô aqui para ensinar você a decorar a sua casa pintando você mesma, criatura, a sua parede com pintura orgânica. E claro, essa parede é uma parede instagramável, é uma asa, ou melhor, são duas asas, né, que a pessoa fica ali e tira a foto, porém, as técnicas que eu uso aqui de pintura, você também pode usar aí na sua casa. E aproveita até para você pegar esses macetes e essas dicas também, quando a gente vai trabalhar com pintura orgânica, tá bom? E aí você pode até, e assim, eu acho que isso é incrível, você adaptar a pintura orgânica com outras técnicas de pintura também. Simbora? Então vamos lá. Ei, Elza! Bem-vinda! Ó, então a gente vai começar, vou colocar o celular mais próximo. Ó, e a gente vai começar com o branco a trabalhar nessa emenda aqui, ó, que é a junção entre a cor branca, que aqui é branco gelo, com a cor azul, tá bom? E aqui eu tô usando o branco neve. Pode perceber que eu tô usando a mesma bandejinha de azul, por quê? Porque eu vou usar esse azul também junto com esse branco, pra gente cobrir essa emenda, tá vendo? Ó, porque se eu colocasse só branco, ó, eu até consigo cobrir, não tem problema, até porque essa tinta é mais grossa, mas tá vendo que aqui, ó, não cobre tão rápido? Então o que eu faço? Eu utilizo, deixa eu colocar mais perto, que eu acho que fica melhor. Ó, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Eu utilizo tanto essa cor azul, que é a que tem aqui, e o branco, que eu tô usando, né, pra fazer essa junção das duas, essa fusão, né, dessas duas, é, dessas duas cores, e fazer o efeito de nuvem, tá vendo? Tá dando pra ver, Elza? Vê aí, por favor, me diga. Ó, vou pegar. Ó, posso até passar um pouco de azul, se quiser. Ó, pego o branco. E aí eu posso fazer esse movimento, ó, de meio círculo, né, movimento de vírgula também, às vezes a gente conhece com esse movimento, ou com o movimento, é... Meio círculo, né, que eu já falei? E aí a gente vai trazendo pra cá, dando essa ideia de nuvem. Aqui, ó, aqui eu poderia até usar também outros tipos de nuvens. Poderia usar ela mais demarcada, né, mais redondinha, mais fofinha, porém, sem essa, essa... nuances e também esse degradê de cor. Mas aquilo que eu quis usar, eu quis usar não a chapada, e sim esse efeito, pra você ver que há muitas... Aqui embaixo. Há muitas possibilidades pra pintura. E claro, como a pintura orgânica, ela não nos exige, né, esse tipo de técnica de luz, sombra, de profundidade, né, mais movimento, mais pincelada, o que que eu tô fazendo? Eu tô mostrando pra vocês essa possibilidade pra que, caso você queira adaptar, ou até mesmo acrescentar técnicas diferentes na sua pintura orgânica, você pode fazer isso na sua casa. Então, você não tem que ficar presa somente nessa... numa pintura com a técnica mais chapada, entende? Ó. Esse pincel que eu tô usando é de uma polegada e meia. É uma trecha da Plumatec, que é da Atlas. João e Joara. Isso? Ah, bem-vindos. Vocês são da onde? Tá dando pra vocês enxergarem direitinho, ouvirem também. Ei, Cláudio. Ó, Cláudio, tô aqui na igreja, aqui no canto. Cris já esteve aqui. Vou visitar vocês lá no... Lá na feirinha. Marcar um dia pra ir lá. Ah, João e Joara. Ah, vizinhos. Foi das ostras. Muito bom. E aqui eu tô dando esse efeito de nuvem, né? Com essas pinceladas, mas com movimentos circulares, né? Meio círculo. Ó. E aí, Valéria. Bem-vinda. Aqui, ó. Vou colocar mais perto aqui. Deixa eu puxar o... Meu pano aqui pro chão. Pra dar um sujado. Ó. Aqui eu passo um pouquinho do azul, que é esse azul do céu. Oi, peraí. Ah, João. Ô, criatura. É porque eu não tava vendo. A foto é pequenininha. Você tá joia? Ai, velho. Falei, gente, quem é esse João? É porque a foto é pequenininha. Você tá bem? Ó. Aí, aqui... Então, João, eu tô fazendo essa pintura aqui na igreja. Depois que vocês tirarem foto com asas, né? Por favor, me marque. Ó. Aí, aqui eu vou dando esse efeito. Cuso branco. Ó. Também, saudade de tu, tatu. Apareça. Vamos marcar pra tomar uma água sem gás. Ó. Aqui. Agora eu tô passando mais branco, mas como o pincel tem um pouquinho de tinta azul, isso é interessante de ter, porque ele vai, tá vendo? Vai clareando aos poucos. Claro que depois, é... A gente vai fazer o quê? Depois que a tinta estiver seca, eu venho com o branco e vou ressaltando alguns lugares. Ó. Tá vendo? E eu vou fazendo isso aqui pra ficar com mais evidência alguns pontos das nuvens. Tá bom? Ó. Aqui. Ah, tô pertinho, viu? Aqui a gente... Também bota um pouquinho mais de azul. Lembrando que eu não diluí a tinta branca. Tá, ó. Ela tá bem pastosa mesmo. Bem consistente. A espessura dela. A textura, né? Né? E aí, ó. Como... A gente tá fazendo nuvem. Essas nuvens não são nuvens pequenininhas, mas também não são nuvens imensas. Né? São nuvens médias, vamos dizer assim. Eu não preciso usar uma trincha muito larga, né? Eu posso usar uma trincha aqui, no caso. Eu tô usando uma de uma polegada e meia. Porque aí... A gente dá um efeito bem mais de nuvem fofinha. Né? Quando a gente... Deia fazer com o branco. E a gente também não precisa fazer uma nuvem tão grandona, né? Depois, até, você pode, em alguns lugares, fazer uma... Uma... Uma, né? Uma. Uma não. Várias, né? Nuvens maiores. Aí você pode usar até a trincha maior. Mas, no momento, a gente vai usar essa média. Pra gente ter uma... Uma composição de nuvem. Massa. Top. Tapizeira. Ó. Tá dando pra vocês ouvirem bem o meu áudio? Porque a gente tá tendo grupo de oração ali na paróquia. Ali na matriz. Então, o microfone tá ligado lá? Aí eu não sei se tá chegando até aqui pra vocês. Ó. Aqui depois... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. O chão aqui ainda tá com... Aguada. Né? O chão tá com aguada ainda. Então, depois, vem um piso. Que eles vão colocar, né? Um revestimento. E aí, depois, até falei com o padre que... Depois, se ele quiser que eu venha retocar... É só fazer o retoque aqui da pintura. Tá bom? Ó. Aqui eu tô usando o azul. Um pouquinho do azul. Pra emenda. Tá vendo que a gente não consegue visualizar aonde está a emenda? Aqui embaixo, estava assim. Igual aqui em cima. Tá vendo? Deixa eu aproximar. Ó. Estava assim. E aí, quando a gente dá esse acabamento com pinceladas curtas e também bem propositais em relação a movimentos de meio círculo e até alguns circulares também, a gente começa a dar esse efeito e a juntar essas duas cores, que é o branco e o azul, dando esse efeito. Então, com esse movimento circular. Ó. Claro, se eu quero uma nuvem mais fluida, né? Mais leve, vamos dizer assim, não tão fofinha, então eu trabalho ela mais horizontalmente, falando. Ó. A gente trabalha com esse sentido. Tá bom? Eu vou fazer esse efeito também depois, em algumas áreas, só pra gente experimentar outras técnicas também em relação à composição de nuvens, tá? Depois, porque essa aqui é só a base, tá? Eu falo, ah Rodrigo, mas já tá pronto. Não, 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 não. Não tá pronto. É... A gente vai colocar algumas coltões de cinza, tá? A gente vai trabalhar isso ainda. Vamos esperando. Ó. Deixa eu afastar um pouco, pra vocês verem como que está ficando, ó. Tá vendo o efeito? Essa é toda a parede, ó. Vai ser assim. E olha o efeito da nuvem, como já tá ficando. Ó. Viu? Tá dando pra vocês verem? Tá massa, não tá? Ah, Brasil! Muito maneiro. Ó. Aqui. Em cima. Vamos seguindo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aqui, vou até mostrar. A gente tem outros tamanhos também. Tá vendo? De trincha, ó. Essa daqui é de 3 polegadas. E essa daqui, que é a mesma. A mesma não. Essa daqui é mais... Aqui, ó. Uma polegada é... É uma polegada e 3,4. Então, a gente tem... Essa opção. A gente tem, ou melhor, essas opções, né? De trinchas. E aí, você vai usando conforme o efeito que você quer dar e também a dimensão da parede que você tá trabalhando. Gostaram? Ah, muito bom. Obrigado, Valéria. Ó. Vamos seguindo. Agora, deixa eu aumentar mais o... O ring light. Pra vocês verem. Calma aí. Enrolou o fio. Aí. Colocar mais pra cima. Ó. Que aí vocês... Conseguem. Pra cima bem de pertinho. Vou colocar aqui, ó. Ah, que bom, João. Olha. Lindo, né? Ó. E dá um efeito super legal. Ó. Vou deixar aqui, bem pertinho. Pra vocês acompanharem. Eu pego um pouquinho do azul. Que é esse mesmo azul aqui. Faço... Essa junção das duas cores. Azul com branco. Pra gente quebrar um pouco, né? Ou melhor, até camuflar e esconder essa emenda. Aí eu venho com o branco. E vou fazendo... As marcações... Das duas. Tá vendo? E ó. Vê que eu posso vir mais pra cá. Tá bom? Isso aqui é só pra gente ter uma noção. Não é... Não é regra, né? Eu posso vir mais pra cá também, ó. E aí a gente... Ou pincel a gente vai trabalhando. Por isso que eu gosto de usar um pincel médio. Porque aí eu tenho esse domínio aqui, ó. Da área. Se eu quero maior. Eu boto mais tinta. E também dou pinceladas mais longas, mais extensas. E aí eu consigo equilibrar. Se eu coloco uma pincelada muito... Se eu boto uma trincha dessa muito larga... Olha o movimento que ela vai fazer, tá vendo? É grande demais. E aqui eu não quero, neste momento... E eu não quero uma composição de nuvens muito cheia. Muito cheia de voltas grandes, tá bom? Meio fofona, vamos dizer assim. E aí, Silvia? Bem-vinda! Ó, vamos seguindo. E aqui... A gente vai fazendo. Tá vendo que esse branco é diferente desse? Por quê? Porque esse daqui... Que tá na base... É um branco gelo. E o que eu tô passando... É um branco neve... Junto com esse azul. Tá? Ó. Aqui. Aqui eu vou passar mais branco. Ei, Luirene! Bem-vinda! Vamos pintar. Ó, aqui eu vou colocar mais branco. Aí vocês conseguem perceber a diferença entre o branco gelo e o branco neve? Fala pra mim. Não sei se a luz atrapalha. Aqui. 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 Ah, obrigado, João Isso porque eu não terminei ainda, João Vai ter muita coisa ainda Aqui é só a base Da Da Nude Ah, que bom que dá pra perceber A diferença da A diferença dos brancos Aqui eu vou colocar um pouquinho de azul Pra gente Deixar bem mais fluido E aqui eu não boto muito azul No pincel não, tá? Pra depois não ficar sujando Muito o meu branco Quando eu precisar dele mais branco Aqui Passando branco agora Tá vendo que a gente vai... Quando a gente faz essa sobreposição E a gente vai dando essa fusão de uma cor Uma outra A gente tem esse efeito bem mais destacado Ó, porque ele não fica com aquela nuvenzinha tão marcada Eu até fiz um projeto uma vez Aqui no Três Acores mesmo Que foram nuvenzinhas de compensado Elas eram aplicadas na parede E aí E aí Elas tinham a marcação bem A marcação bem acentuada Porque eram recortes, né? Então a nuvenzinha ficava bem aparecendo Branco Ela nem tinha luz e sombra Não tinha vovô Não tinha nada Era bem Chapadona Né? Era bem chapada Em relação a... A esse efeito Ei, Antônio Joia Ó, já estamos na nuvem Vou colocar aqui mais longe pra você ver Como tá ficando Ó, o efeito Aqui é a parede Ó Tá vendo? E esse aqui é o efeito que a gente tá fazendo De nuvens Ó Claro que não terminamos ainda, tá? Eu tô evoluindo pra cima Vou levando a pintura pra cima Porque essa aqui é a base Então a gente vai dar outros acabamentos Nessa pintura Tá? Ó Ei, Dani Sonsa Ó, Dani Já vai se inspirando no quartinho do seu bebê Bom Acho que o Dani Vou pegar uma cadeira já Vamos fazer pra subir Ó thingar Man A Ó Ó Ó Ó Deixa eu ver aqui. Ah, o Antônio perguntou se é o mesmo para o céu 3,4. Então, Antônio, esse daqui foi o 3,4 que a gente usou ontem, lembra? A gente retocou, fez o contorno e tudo. Hoje, eu estou usando essa trincha, que ela é mais larga do que ele, é 1,5 polegada. Então, vou colocar em cima para você ver a diferença. Ela é mais larga um pouquinho, está vendo? Ó, consegue ver? Ó, então ela é mais larguinha do que essa daqui, tá? Essa é 1,5 polegada, essa é 1,5 polegada. Aí, por que eu estou usando essa trincha maior um pouco do que aquela? Mas, porém, não estou usando uma de 3 polegadas, ó. Essa é de 3 polegadas, que é bem... Deixa eu colocar a outra... Ó, essa é de 3 polegadas, da Plumatec. Essa daqui é 1,5 polegada. E essa daqui é 1,5 polegada. Ó, tá vendo a diferença? Então, eu não estou usando essa porque eu não quero nuvens agora grandes, né? Então, eu estou usando essa média, porque eu quero esse tamanho de nuvem médio. Ó. Aqui, a gente dá um efeito aqui. Quando eu trago o azul pra cá... Ai, meu Deus. Ó. Aqui, ó. Passei aqui. Quando eu trago esse azul pra cá, é como se a parte do céu estivesse aparecendo, né? Esse azul. Então, é uma extensão dele. Porém, eu não quero que ele fique lisinho, né? É... Bem... É... Como está nessa parte aqui, que é uma parte mais chapada. Né? Aqui, eu quero que ele tenha um pouco de... A gente ganha profundidade. Então, eu boto um pouco de branco e vou fazendo... Dando essas pinceladas na... Nesse maneiro. Agora, a gente vai subir. Deixa eu pegar aqui, ó. Colocar o telefone pra cima. Câmera. Ó. A gente vai fazer essa parte agora. Deixa eu ver se eu consigo subir mais o ring light. Ó. Aqui. Tá vendo? Eu vou fazer do lado de cá, que eu acho que é melhor pra vocês verem. Porque vai ficar longe. Às vezes o zoom tira a qualidade. Ó. Vou começar aqui. Pra vocês verem. Deixa eu ver a posição. Pra não... Não... É. Aqui mesmo. Ó. Deixa eu pegar o pincel ali. Aqui a mesma coisa. Olha. Passo... Ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. Eu passo o azul. Primeiro. A minha mão fica muito na frente, se eu ficar nessa posição. Atrapalha? Pra vocês verem. Ó. Ah. Outra coisa. Que é interessante pra mostrar pra vocês. Quando eu fiz do lado de lá, né? Que é esse lado ali, ó. Que eu fiz. O movimento era assim. Né? Que eu queria que as voltinhas ficassem do lado de cá. Então fazia de um... É... Não sei se vocês estão vendo espelhado aí. Mas... É... Seria... Do meu lado aqui, né? Seria... Da esquerda pra direita. Aqui como eu quero que... Porque aí... Deixa eu colocar longe. Porque eu acho que vai ficar melhor pra vocês entenderem. Ó. Maneiro demais, né? Ó. Ó. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Ó. Pra vocês entenderem melhor. Aqui, desse lado. O movimento que eu faço é esse, ó. Ou eu posso fazer... Da direita pra esquerda. Ou da esquerda pra direita. Mas sempre obedecendo e sabendo que o que a gente quer que apareça no primeiro plano é esse lado aqui. Então a gente dá mais ênfase aqui e vai sumindo, vai diluindo, né? Vai fluindo pra lá. Agora, aqui, a gente quer que esse movimento que a gente fez aqui também aconteça aqui. Mas se eu fizer nesse mesmo lado assim, aqui, ó. Como que vai ser, ó. Eu vou fazer assim e ela não vai dar tanto efeito. Então a ideia é o quê? Aqui, a gente fazer esse movimento, ó. Mais repetido da esquerda pra direita. Esquerda pra direita. Vou acompanhar aqui, ó. Ó. Aqui, eu fiz assim. A maioria deles, ó. Tá vendo? E aí, eu dou a ideia de que a nuvem tá de frente pra cá. Vamos dizer assim. Desse lado daqui, eu vou fazer agora ao contrário. Lá eu não fiz assim. Se eu fizer assim, ó. As nuvens vão ficar todas viradas pra cá. Mas eu quero que... Dá uma ideia de abertura de nuvem. Então eu dou a pincelada da esquerda pra direita. E aí eu vou fazendo esse movimento, ó. Aqui eu posso passar um pouquinho de azul pra gente esconder essa emenda aqui, ó. Ó, eu passo o azul pra esconder a emenda. Venho com o branco e vou dando pinceladas da direita pra esquerda. Ou melhor, da esquerda pra direita, tá? Ó. Tá dando pra vocês entenderem? Quero que vocês entendam. Se não, eu explico de novo. Ó. João tá dando pra entender. Antônia tá dando pra entender. Elza tá dando pra entender. Aqui, ó. E a gente vai... A gente vai trabalhando com essa... Deixa eu só fazer esse pedaço aqui. E vou... Pegar uma imagem mais aberta. Um ângulo mais aberto pra vocês me dizerem se dá pra ver essa diferença. Ó. Deixa eu fazer aqui embaixo. Ó. Aqui, como tá embaixo, eu posso fazer da direita pra esquerda. Porque ela tá nessa parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Viu? Agora eu dou ênfase aqui. Ó. Viu? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou... Levar a câmera pra longe. Pra vocês começarem a perceber. Pra ver se vocês conseguem entender esse efeito, ó. Viu? Aqui é como se o céu fizesse assim, ó. As nuvens abrissem. Tá vendo? Fizesse assim, ó. Aqui, ó. O céu tá aqui. É como se as nuvens fizessem assim, ó. Ó. Viu? E eu fazendo... O céu faz isso. Ó. Aqui o céu tá limpo, sem nuvem nenhuma. E aí como se o céu abrisse pras asas aparecerem. Então, aqui a gente tem essa parte voltada pra frente, pra asa. E essa daqui também. Deixa eu tirar o ring light. Pra visualizarem melhor. Ó. Tá vendo? Aqui é claro que eu vou dar mais efeito, né? É porque trabalhar com a mão só no pincel fica ruim e mostrando. Fica mexendo muito o celular. Mas tá conseguindo perceber a diferença? Viu? Então, agora eu vou dar acabamento nessa daqui. Que a gente tá vendo. Ó. Pra gente finalizar esse pedaço aqui. Ó. Ó. Aqui. Aqui. E aqui eu vou dando o acabamento. Isso eu vou fazer em toda a lateral da minha pintura. Tá bom? Essa parte eu vou fazer depois em off. Porque aí esse movimento vocês já viram como que acontece. Como que é. E aí a gente vai... Eu vou adiantar essa parte. Pra quando eu for fazer a outra parte. Que é colocar um pouco de cinza. Dar uma intensificada no branco. Trazer algumas nuvens mais pra frente. Mais pro primeiro plano. Porque a gente tá dando essa ideia, né? De vários planos. E aí sim, eu volto. E a gente tem um encontro marcado amanhã. Tá bom? A gente vai seguindo essa pintura passo a passo. Pra que você acompanhe todo o processo da pintura. E saiba e também entenda que você também pode pintar. Tá bom? E eu tô aqui pra ensinar você a pintar. Você a decorar a sua casa pintando você mesma. O seu design de parede com pintura orgânica. E aproveita esse extra, né? De pintura, de técnicas. Pra você também adaptar. De repente você quer fazer alguma coisa na... Dar mais técnica. Dar mais diversidade à pintura orgânica. Você já pode ir acompanhando essas técnicas também junto comigo. Como as nuvens vão surgindo. A gente também tá trabalhando pra que você também... Deixa os seus dons surgirem mais e mais e mais. E avançarem grandes voos. Aproveitar as asas, né? E voar. Tá bom? Ó, muito obrigado a todos que estiveram aqui na live. E a gente se encontra. Eu espero vocês. Ah, deixei uma... É... Deixem os comentários aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida. Tenham alguma sugestão também. Pode deixar aqui nos comentários. Tá bom? Ó. Fiquem bem. Beijo Silvia. Beijo Elza. Beijo... Todo mundo... Antônio também fique bem. João também fique bem. Beijo pra todo mundo. Valéria. E... Aquele abraço.